Aleluia, nosso poderoso Jesus Sonda-me Senhor, toma o meu viver em suas asas Quero estar Quero estar, vou oferecer Como sacrifício a minha vida Senhor, diante do altar Quero te adorar, Senhor Ó, vem derramar, Senhor Lua chequina, Senhor Pra me sustentar, Senhor Vem abrir as armas Pra mim, quero atravessar Enfim, prostar aos seus pés, Senhor Como gratidão Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Independente Me leva as correntes Correntes de águas Águas cristalinas Que me purificam Eu quero te adorar, Senhor Quero te adorar, Senhor Ó, vem derramar, Senhor Tua chequina, Senhor Pra me sustentar, Senhor Vem abrir as armas Quero te adorar, Senhor Quero te adorar, Senhor Vem abrir as armas, Senhor Vem abrir as armas, Senhor Pra me sustentar, Senhor Vem abrir as armas, Senhor Pra mim Quero atravessar Enfim, prostar aos seus pés, Senhor Vem abrir as armas, 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 Senhor